Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, que o Evangelho anuncia Eu fui escolhido, que o ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Johnny, fala aí pra galera do canal, mais uma subida, tá gostando? É galera do canal, a gente tá mais uma subida aqui na Serra do Cruzeiro Com a galera, vamos ter uma tarde de música, de pôr do sol E de uma diversão que a gente tem aqui na nossa cidade, sabe? Verdade Não interessa a cor do violão, mas... Não interessa, o violão é rosa Isso, que importa é a diversão Mas o que importa é se divertir, a Evil Labar tá combinando com o violão Isso Vai dar bem certinho Gente, é a minha primeira subida na parte da tarde, eu só subia na parte da manhã Eu também Primeira subida também É, há 14 anos atrás eu subi essa serra Domingo passado eu subi de novo pela manhã E hoje subi pela tarde Pela tarde, eu tô minha primeira vez pela tarde Porque aqui é bodybuilder É bodybuilder, é verdade Bad boy Evil Alba A mulher mais conhecida do que Xirambim Já pra concorrer com o vereador, ela ganha É verdade Rosana, acho que também, né? Hoje tá todo de barriguel, robosa Marcio Leôncio ali no violão É nóis, tamo de volta É sim O cabo aí da rádio É isso aí, é Sertão TV, sempre tá na participação É a subida da serra do Cruzeiro do Sertão Central É isso aí Eu já tô sem fúrgues Ó, isso aqui É um pé de cumaru Pessoal raparam pra fazer Tirar a caça pra fazer cozimento Se vocês entenderam, por isso que tá rapado assim Aqui temos várias vegetações nativas Eita bom, mãe Como jurema Bamburral e etc É isso aí Muita pedra aqui no local Então aqui dá pra ver a barragem já, ó Se olhar bem Cidade de Xerambi Valeu, sai Ainda falta um pouco pra gente chegar lá em cima Estamos torcendo pra chegar e pegar o pôr de sol ainda É foto, viu É foto É não, gente, é vídeo É vídeo É pro canal Bora Uh, uh, uh Cara, é o meu canal É, é só Ai, dá pra gente Ai, dá pra gente Ai, dá pra gente Eu também tô de fênis Bora tirar foto de todo mundo Vai, levanta Aí, galera, vai um verso que eu fiz É, que diz o seguinte Se a tarde nunca voltasse Ela vai e volta todo dia No calor do meio-dia ela nasce No fervor e ardendo sol alumia Dura pouco tempo e renasce Seria um horror bem danado Se do nada ela nunca voltasse Fosse manhã e noite todo dia Não sabe quanto tempo faltasse Seria as horas quebradas Seria o calor em que hora Que horas seria a quentura Trazendo no sertão a rachadura O quão pobre seria o dia Sem aquelas cores no céu Sempre no finalzinho da tarde O sol pintando com o mágico pincel Mostrarem Eu tive que trazer esse pessoal Tudo na cacunda aí Porque ninguém conseguiu subir Eu, o Jun, tô sempre A galera Não, não, não Não, não Não é doido, né Porque é só um só vizinho Essa aqui foi a que mais deu o trabalho Ah, essa aqui Jun, Jun, aí o Jun, Jun E aí, galera Eu tinha feito um... Eu tinha feito uma poesia Deixa eu ver se eu tenho guardado aqui Tem que pegar a galera do chinelo E aí, corta aqui todo mundo Vai que depois eu vou pintar isso aqui Bora, gente Me ajuda também O cabelo Vai tirar foto, é? Eu vou pintar esse vídeo depois Pronto, já tô dando não Não, 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 não Não, não, não É preciso amar As pessoas loucas Se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL